Música Boa noite, bem-vindo. O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento deverá visitar São Tomé Príncipe brevemente para acompanhar de perto os trabalhos de recuperação das infraestruturas destruídas pelo mau tempo de dezembro último. A informação foi avançada pelo Presidente da República que regressou este sábado ao país depois de ter chefiado uma delegação ao mais alto nível na semeira União Europeia-União Africana que teve lugar de 17 a 18 deste mês em Bruxelas. De regressa ao país depois de ter participado na sexta semeira União Europeia-União Africana o Presidente da República, Carlos Villanova, considerou que os resultados foram alcançados. Os dois continentes conseguiram encontrar um novo paradigma de relação através de uma discussão aberta e direta. Houve discussões abertas, diretas, constatações de factos e compromissos assumidos não concretizados foi o grande ponto dos debates, ultrapassou-se. O próprio formato da semeira foi já um formato adaptado às sessões de trabalhos preparatórios quer dizer, foram sessões temáticas. Houve seis temas em debate ao nível dos chefes de Estado a saber, agricultura e desenvolvimento sustentável alterações climáticas e desenvolvimento energético novo investimento e crescimento também sustentável saúde e produção de vacinas que foi um grande debate e que vai permitir que alguns países africanos passarão a produzir vacinas quer nos casos das pandemias e outras moléstias que possam haver tivemos também a educação cultura a formação profissional e o movimento migratório e mobilidade Santo Meio Príncipe esteve muito ativo nas infraestruturas e alterações climáticas isto porque de facto é algo que é de tal forma abrangente e convergente em todas as posições manifestamos aqueles que são os nossos sentimentos os longos processos burocráticos que entravam o acesso aos fundos disponibilizados se bem que grande parte desses compromissos ao longo dessas sessões relativas ao clima não foram cumpridos isto foi um ou outro dos grandes compromissos e aí também vai haver alteração bom, em suma para lhe dizer que este novo paradigma vai trazer sessões de trabalho de parte a parte a União Africana e os seus membros vão continuar a trabalhar para então desenvolver tudo o que foi dito a União Europeia pela sua parte fará o mesmo e haverá um acompanhamento de tudo o que foi dito por reduzir-se a declaração de Bruxelas que agora serão assinados pelos Estados Membros para que de facto possamos partir para a ação de tudo o que foi discutido A margem desta semana o Presidente da República mantém vários contactos bilaterais na busca de recursos para o desenvolvimento do país Eu posso elencar principalmente o encontro com o Presidente do BAD a quem foi feito um convite e a uma promessa de visitar muito brevemente São Tomé para acompanhar de perto o que será o nosso trabalho de ação de recuperação das infraestruturas destruídas e tudo o que aconteceu onde o BAD possa intervir haverá trabalho a fazer da nossa parte mas vamos em momento próprio trabalhar e conversar sobre isso para que essa missão se concretize Ao nível dos outros chefes de Estado os da Cplp representados grande parte deles foram representados havia o Presidente da Guiné-Bissau depois do que aconteceu foi uma espécie de ponto central e de solidariedade por parte dos outros com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde também tivemos longos encontros o Vice-Presidente da Angola o Primeiro-Ministro de Portugal António Costa outros chefes de Estado sobretudo da sub-região central e oeste africana caso do Presidente Ali Bungu com quem também tivemos momentos de muita conversa o Presidente Boari enfim, foi uma lista deles bastante grande do Senegal também que agora na qualidade do Presidente da União Africana também conversamos alguns deles já são amigos conhecidos e tradicionais caso do Presidente Sassoon Guiçou cada vez que se fala de Santo Tomé promete vir, vir, vir espero que regresse um dia Presidente da República Carlos Villanova no balanço da sua missão a cemera União Europeia União Africana O Presidente da República pronunciou sobre a Guerra Rússia-Ucrânia Carlos Villanova disse que Santo Tomé Príncipe não é a favor da guerra e espera que as partes consigam resolver o deferendo por via diplomática não é desejável que se resolvam os conflitos pela via armada ou pela guerra isso nós não somos a favor da guerra mas esperamos e defendemos que a via diplomática não se esgote e que as partes possam ainda conversar para resolver o deferendo se é que existe algum mas por via das armas Santo Tomé Príncipe não quer com estes com os outros com quem quer que seja nós privilegiamos a paz defendemos a paz O ADI vai ao Congresso no dia 9 de abril próximo a data saiu do Conselho Nacional do Partido Ação Democrática Independente que teve lugar este sábado no cinema Marcelo da Veiga Com os olhos postos nas eleições deste ano o ADI começou a arrumar a casa reunido em Conselho Nacional este sábado os conselheiros aprovaram 9 de abril data para a realização do Congresso do Partido Não houve excitação porque a Comissão Política propôs a data então o Conselho Nacional decidiu a data como viram houve votação da maioria este processo foi devidamente feito pela maioria e decidiu de forma que a data do Congresso será logo no dia 9 de abril Patrícia Trovoada é um dos candidatos a liderança do partido num vídeo enviado à mesa do Conselho Nacional o líder do ADI expressou essa intenção mas antes pediu mais união dos militantes mais presença no terreno e pediu para abrir o partido a todos no entanto até 9 de abril a Comissão Política do ADI está aberta a outras candidaturas O ADI é um partido que fique bem claro sobre essa questão o ADI é um partido democrático é bem que fique bem claro e por ser um partido democrático que se prima pelos princípios livre da democracia limpa então nós trazemos essa data e então a partir daqui significa que aqueles que quiserem apresentar a candidatura poderão fazer dentro dos prazos que são estabelecidos então significa também que o doutor Pati Strovara pode muito bem concorrer como qualquer outro que esteja dentro do estatuto legal do partido concorrer Além da marcação da data do congresso ao Conselho Nacional foi apresentada a proposta de alteração do estatuto do ADI que será levado ao referido congresso para aprovação Relativamente ao estatuto nós fazemos algumas alterações para adequá-lo às necessidades e também para a nossa própria organização interna e apresentaremos também o regulamento para o funcionamento do grupo parlamentar enquanto o braço político mais ativo do partido no parlamento então para que haja uma maior intercomunicação uma maior relação institucional do funcionamento das linhas orientadoras do partido no parlamento e também a nível interno da organização das atividades do partido para que nós possamos dar melhor resposta aos anseios primeiro dos nossos militantes e depois para responder aos anseios da nossa população de uma forma geral A região autónoma do príncipe na alteração que apresentaremos em abril para a legitimação um dos vice-presidentes do partido estará virado para a região autónoma do príncipe para que haja uma maior comunicação uma maior assunção de responsabilidade da ligação com a região autónoma do príncipe que reclama que reclama e com toda razão que sente um certo distanciamento de uma forma geral ADI Lima as arrestas para os próximos embates eleitorais o Conselho Nacional do Partido que definiu 9 de abril data para a realização do congresso eleitivo do partido ficou marcado com animação O ministro das infraestruturas Oswaldo Abreu anunciou que será construída de raiz um centro de lavagem de viaturas e uma lavanderia em Quemorabeza O anúncio foi feito no aquando da sua visita às obras de construção da Estrada Nacional número 1 O projeto de construção da Estrada Nacional Número 1 também contempla a construção de algumas obras sociais em benefício da população em Quemorabeza está em curso a construção de raiz de uma estação de lavagem de viaturas semi-profissional Houve um esforço muito grande do governo e da empresa que executa para se conseguir o terreno adjacente que era de um privado que foi adquirido onde vai ser erguido e construído uma estação de lavagem de carro semi-profissional que será ofertada a estes jovens que faziam este tipo de trabalho aqui da forma como não sabíamos que eles faziam muito precária além disto pelo tempo razoável em que as obras decorrem eles foram indemnizados com uma quantia em dinheiro e para além disto foram chamados a fazerem parte de força de trabalho temporário da empresa em breve os lavadores de viaturas em Queimorbeza terão um centro que lhes permite praticar com eficácia os seus trabalhos para mim é uma boa iniciativa porque o lugar onde a gente lavava era terreno de pessoa o governo fez a obra para a gente uma boa obra que é nosso pão para sustentar a nossa família eu agradeço muito como lavador de carro daqui eu quero agradecer primeiramente a empresa da ACA e o governo também que eu quero agradecer e já com esta lavandaria que já vai ter uma coisa mais com qualidade e para mim eu sinto muito feliz quero agradecer mais uma vez a empresa da ACA e o governo e vocês foram beneficiados com algum dinheiro? sim, sim, sim fomos beneficiados para além da construção de um centro de lavagem de viaturas também está a ser erguida uma lavandaria no mesmo local nós temos a beneficiação da lavandaria tendo em conta que havia nossos cidadãos que lavavam roupa neste rio nas condições que nós tínhamos será uma intervenção mais adequada mais segura mais higiênica e também a lavandaria ali perto a nossa habitual de Bud Bud também será requalificada para um melhor aproveitamento e um trabalho de lavagem de roupa mais cômodo para as nossas senhoras aqui da zona e não só o governo garante a construção de um centro de lavagem de carros e uma lavandaria em que morbeza a loja leina de abastecimento de insumos agrícolas e sementes foi assaltada esta sexta-feira o assaltante de voo sementes máquinas registradora de materiais agrícolas dentre outras coisas situada na marginal 12 de julho a loja leina é o estabelecimento comercial do governo que fornece ensinos agrícolas e sementes aos horticultores esta sexta-feira foi alvo de um assalto tomei conhecimento através do responsável da loja e que fomos assaltados as pessoas levaram consigo as sementes que nós tínhamos aqui para ser vendido aos produtores levaram também a máquina registradora onde nós fazemos o registro de todo o processo de venda das sementes dos adubos fertilizantes e material agrícola nós achamos que esta ação não prejudica diretamente ao Ministério senão prejudica diretamente ao país e prejudica aos produtores trabalhadores que com seus esforços conseguem comprar as suas sementes fazer a sua atividade agrícola e manter os produtos no nosso mercado Uma situação que o Ministério da Agricultura lamenta e deixa um apelo Que pudéssemos encontrar os malfeitores dessa ação que é uma ação que prejudica como eu disse não o Ministério da Agricultura Pesca e Associação Rural mas sim prejudica a todo o povo de Santo Meio Príncipe e particularmente aos agricultores que são o garanto da produção que nós consumimos diariamente no nosso país Segundo o porta-voz do Ministério da Agricultura o assaltante para além de ensinos agrícolas levou consigo também a máquina registradora do referido estabelecimento A máquina registradora tem consigo todo o processo de registro acredito que não é um equipamento vendível de uma forma fácil e gostaria aqui de alertar a população que pudessem dar um apoio ao Ministério da Agricultura para nós conseguirmos ver quem são as pessoas que assaltaram a loja e que prejudicaram em grande medida um valor incalculável aquilo que nós com muito esforço temos estado a tentar organizar a nível do país só para ter uma ideia as sementes não são baratas um quilo de semente de tomate custam 35 mil dobras então aqui nós estamos num processo extremamente difícil num momento difícil onde a loja tem dificuldade de poder ter produtos suficientes para abastecer o mercado terminou a visita ao terreno do presidente do governo regional Felipe Neicimento e a equipa técnica de segmento e avaliação do projeto de sustentabilidade e alimentar um projeto que visa garantir a autossuficiência da população com abastecimento do mercado com produtos hortícolas e avícolas Zona Centro e Norte da região foram as localidades percorridas pela equipa de seguimento e avaliação do projeto de sustentabilidade alimentar sobre os olhos atentos do presidente do governo regional Felipe Neicimento face ao empenho dos horticultores e avicultores Neicimento mostrou-se satisfeito com as primeiras sementes lançadas ao terreno com vista a garantir a autossuficiência alimentar da região autónoma do Príncipe nos próximos tempos A maior constatação é ver que todos os beneficiários estão engajados estão interessados em potenciar ao máximo esta oportunidade que no fundo visa também aumentar a renda familiar como forma não só de olhar para o consumo próprio mas também o outro grande objetivo que é o abastecimento do nosso mercado tendo em conta que um dos grandes desafios que nós temos passa por manter aqui um equilíbrio onde vamos tentar reduzir as importações não é eliminar naturalmente mas reduzir as importações sobretudo de hortaliças e ovos porque como sabemos no Príncipe hoje nós consumimos a uma escala muito superior a nossa capacidade de produção local garantia dada pelos próprios produtores beneficiários do projeto apesar de também alguns constrangimentos apresentados no terreno de forma a atingir a meta preconizada foi muito boa a visita porque nós os criadores estávamos muito escondidos mas a presença do Sr. Presidente aqui fez que a população em si nos conheça como os fornecedores de produto ao mercado de momento aqui é produção de ovos depois aqui posteriormente um frango de carne para o mercado e para quando é que nós teremos estes produtos no mercado? já temos mas para aumentar mais o número daqui mais um mês e pouco eu recebi apoio de uma morta-bomba de semente também de horticultura mangueiras muito material normalmente o governo já me prometeu que eles vão lutar para poder colocar uma estufa aqui espero que eles vão colocar e para a produção melhorar até abril para maio eu tenho 800 quilos de tomate para meter no mercado e depois além adiante eu nesse ano aqui quero completar uma tonelada e meia de tomate eu recebi todo um pouco de semente picareta enxada manchim etc e o que se pode esperar deste trabalho que tem vindo a desenvolver no mercado? já tenho um bocado no chão e no próximo mês de abril o que é que está a precisar? está a precisar de uma máquina de polvilização e uma motobomba porque eu faço isso trabalho manual toda manhã e a tarde põe água sempre com o regador subir e descer subir e descer aspectos técnicos que o projeto fará tudo para superar no que toca alguns beneficiários que tem o problema de irrigação e portanto temos que ver até que ponto podemos ajudá-los a resolver o problema de irrigação por outro lado como sabe nós no príncipe a nível da produção do príncipe é uma produção estávamos numa fase de transição da produção convencional para orgânica logo há um conjunto de esforços que temos que fazer para ver o aspecto de combate de controle de pragas e doenças no terreno e a aplicação de produtos autorizados na produção orgânica e no fundo no fundo que no fim do projeto poderemos andar resolvendo pequenos problemas e no fundo no fim termos resultados desejados a implementação do horto escolar é outro componente do projeto por isso Nascimento quis também ver de perto o andamento dos trabalhos percorrendo as escalas e jardins De facto ficamos muito bem impressionados com o nível de apropriação que cada escola e cada jardim está a ter em torno daquilo que são os benefícios que estão a ter nesta fase com outro objetivo de conseguirmos a médio prazo olharmos para uma dieta escolar que contempla também a produção resultante do mesmo espaço afeto a essas escolas e jardins Presidente do Governo do Regional junto à equipa técnica de seguimento e de avaliação do projeto de sustentabilidade alimentar a enterar-se de perto do andamento do projeto junto aos beneficiários Terminou esta sexta-feira na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe a primeira edição da Conferência Internacional sobre Arte Cultura e Património Importância e Contribuição da Cultura para o Desenvolvimento Sustentável na União Africana foram os principais objetivos da conferência O evento de dois dias permitiu aos participantes debaterem sobre várias questões ligadas ao mundo cultural e de como poder tirar valência das riquezas culturais para o desenvolvimento sustentável dos países da União Africana Nós discutimos aqui basicamente aquilo que é hoje a economia criativa e a museologia quer dizer no fundo como usar diferentes elementos culturais para transformarem em valores de natureza económica financeira etc como é que nós podemos usar a arte a música o teatro o património para transformar em riqueza basicamente isto a economia criativa gira em torno desta questão então foi bastante útil inclusive para nós mesmos nós tivemos a oportunidade de na relação a São Tomé e Príncipe ver aquilo que nós não fazemos e que podíamos fazer no sentido de ajudar-nos a superar os nossos problemas digamos económicos e financeiros então eu acho que foi de certa forma um despertar da atenção dos académicos foi pena não podemos contar assim com decisores políticos mas foi para nós um momento digamos de valorização daquilo que são as tradições culturais patrimoniais nesta conferência sobre arte cultura e património saíram algumas recomendações uma das recomendações importantes é que nós todos temos a obrigação de a partir da valorização das nossas tradições culturais patrimoniais e outras transformar tudo isto em riqueza de um lado em relação a São Tomé e Príncipe nós consideramos que nós temos muito que se possa vender mas é preciso que isso seja valorizado seja recuperado e posto ao serviço do desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe o que nós notamos é que temos feito muito pouco para vender aquilo que nós podemos vender mas para que a gente venda nós precisamos antes de mais de valorizar dar o verdadeiro significado às coisas para que depois no plano nacional e internacional se possa vender dado a aderência dos participantes nesta primeira edição da conferência internacional sobre arte cultura e património dos países que fazem parte da União Africana que São Tomé e Príncipe foi afetrião a comissão organizadora faz um balanço positivo dos trabalhos Nós tivemos um grande nível de participação tanto presencial como online muitos dos nossos participantes estiveram online apresentaram suas conferências online para além dos santomenses que intervieram fizeram perguntas fizeram comentários tanto aqui no nosso anfiteado como também online então direi que o balanço é bastante positivo e portanto foi a primeira experiência que nós tivemos é organizar esse tipo de conferências e a partir de agora já temos condições para organizar outras conferências ou também participar em conferências outras em que sejamos convidados Este evento foi da iniciativa da Faculdade de Ciências e das Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe da Comissão da União Africana e do Grupo Pan-Africano de Pesquisa sobre Estratégias Políticas A Universidade Pública de São Tomé e Príncipe foi palco de uma exposição científica e tecnológica na base de materiais reciclados uma exposição feita pelo jovem Abrão António Nesta exposição foram exibidos alguns equipamentos tecnológicos a base de materiais reciclados que Abrão e seu grupo de jovens empreendedores na área de Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo já há algum tempo Organizamos essa exposição com o fim de mostrar que São Tomé de alguma forma tem potencial e demonstrar também o trabalho que nós vemos já há sete anos este ano faz sete sete anos a desenvolver aqui em São Tomé aplicando a base de reciclagem pensando no meio ambiente pensando numa vida humana numa vida melhor forma de vida e também pensando em um desenvolvimento nosso próprio para ver se nós conseguiríamos também com este evento chamar a atenção dos que estão mais além que estão mais à frente na área de Ciência e Tecnologia porque nós aqui na verdade precisamos mostrar que nós aqui precisamos de que jovens com criatividades e essas dinâmicas precisam de mais atenção uma apresentação que surpreendeu os presentes nós jovens a massa hoje em dia pauta muito pouco pela criatividade pela inovação fica mais no esperar do que os outros produzem e não pensa em criar desenvolver e ele fez algo diferente ele criou e pensa em criar mais apesar dos poucos recursos poucos meses que dispõe ele fez e até certo ponto fiquei impressionado e surpreendido porque são coisas simples e básicas que fazem toda a diferença mas que nós muitas das vezes não imaginaríamos que poderíamos fazer com o pouco que nós temos o trabalho dele é basicamente pegar esses materiais que nós descartamos já não usamos porque não sabemos como utilizá-los então ele pega os materiais recicla-os e transforma-os em produtos novos produtos esses que podem ser usados no dia a dia Segundo a mãe de Abraão essa paixão pela tecnologia começou desde a tenra idade Quando ele atingiu 10, 11 anos ele começou a fazer alguma coisa para inventar a energia eu disse mas o que está a fazer a mamãe vai ver aqui vai sair energia de encher a balde com água punha fio outras coisas que desde 11, 12 anos começou a fazer muitas coisas desde que ele cresceu estudou em todas as oficinas em todo lugar que eu tenho lhe posto para aprender outras profissões graças a Deus aprender outras profissões mas não mostrava assim tão interessado com tanto ânimo quanto a essa tecnologia tendo em conta o avanço das novas tecnologias no mundo o grupo de jovens empreendedores na área de ciência e tecnologia pretendem dinamizar esta área e com o sonho de um dia representar o país nas feiras internacionais o nosso foco é fazer com que Santo Mê entre no sistema de desenvolvimento científico e tecnológico esse é o foco porque este foco de desenvolvimento científico e tecnológico pode nos fazer ter participações como Santo Mê nos países estrangeiros nos eventos que realizam dos encontros dos cientistas inventores e mais esse é o nosso propósito equipamentos de iluminação dentre outros foram apresentados nesta atividade que decorreu na Universidade Pública São Tomense a literatura São Tomense esteve em reflexão esta quinta-feira uma iniciativa da Associação dos Jovens Escritores de São Tomé Príncipe para sinalar o seu primeiro aniversário O aproveitamento escolar dos alunos tem diminuído a cada dia a violência no seio escolar tem aumentado junto com a gravidez precoce que tem sido fruto das atividades sexuais sem prevenção que tem extravasado os limites das estruturas escolares Estas e outras preocupações não têm deixado dormir os professores pais e encarregados de educação por isso a Associação dos Pais do Liceu Nacional começou uma ronda pelas escolas de todo o país procurando sensibilizar outros pais a trabalhar na busca de uma solução O objetivo desse encontro nós temos a plena consciência daquilo que é a nossa real situação em termos de dos nossos filhos educando aproveitamento nas escolas em termos de ensinamento em termos de como é que é a qualidade dos nossos alunos como é que é o comportamento como é que é a segurança é todo um conjunto de coisas que nós entendemos que tem alguma deficiência na escola então nós estamos a percorrer vários distritos porque o problema não está concentrado apenas a nível do Liceu Nacional mas está concentrado a nível nacional então nós entendemos que há necessidade de nós percorrermos todos os distritos e procurar unirmos e encontrar uma alternativa para podermos dar o suporte nesse caso ao governo porque aquilo que o governo puder fazer se não for algo que dá uma grande contribuição aos nossos filhos aí nós podemos entrar com pais em carga de educação e poder encontrar alguma alternativa porque a grande preocupação nossa é se nós não fizermos isso agora que serão os nossos filhos educando para o futuro O encontro de intercâmbio começou no mês passado e o segundo teve lugar na escola secundária de Santana o objetivo é criar uma associação dos pais mais interventiva e participativa na busca de soluções para os problemas dos jovens estudantes Este encontro é um encontro com muita boa vitalidade isto porque está-se a perceber da situação que tem acontecido nas escolas nestes últimos tempos e com este encontro é uma valia boa em que os pais possam ficar saber como é que seus educantes estão a portar nas escolas e como é que eles poderão lá em casa proceder com seus meninos O resultado do encontro começou bem afirmou o presidente da Associação dos Pais do Liceu Nacional Eu acredito que é um bom resultado porque tivemos um número considerado dos pais em carga de educação e nós apresentamos as nossas preocupações e algumas preocupações apresentadas por alguns pais também vão de encontro aquelas que são as mesmas preocupações que nós temos e esperemos que brevemente nós podemos ouvir da parte da escola secundária de Santana que a associação está a trabalhar a associação está a crescer os pais estão a aderir tudo em busca de alguma alternativa alguma solução para os nossos filhos educando porque o foco é eles e para que se nós não fizermos agora como eu já havia dito nós podermos escolher graves consequências porque nós temos estado a presenciar a questão de conflito lutas dentro das escolas e nós temos visto isso não só a nível de rede social como também presencial então é algo que nos preocupa porque está a crescer mesmo a questão de gravidez nas escolas está a aumentar consideravelmente não se está a parar fazer um balanço até onde isso vai chegar como é que isso será qual é a solução para diminuir qual é a solução para travar onda de violência o que pode se fazer para travar é um conjunto de coisas que nos preocupa enquanto representantes dos pais a associação dos pais preocupada com o rumo do comportamento social e juvenil nas escolas houve uma troca de peças por isso pedimos desculpas a peça que acabou de ver tem a ver com o encontro que a associação dos pais do liceu nacional está a promover ao nível de todas as escolas secundárias do país este primeiro teve lugar este sábado na escola secundária de Santana os jornalistas e outros profissionais de informação da ilha do príncipe foram capacitados durante seis dias em matéria das mudanças climáticas a ação que se enquadra no âmbito do projeto cumprindo a promessa climática em Santo Meio Príncipe visou munir os mesmos de conhecimento para melhor disseminarem as informações Foram seis dias de formação e os jornalistas e técnicos da comunicação social bem como ONGs que lidam com questões ambientais tiveram oportunidade de munir de fermentas para melhor abordarem a temática das mudanças climáticas uma realidade global incontestável e politicamente urgente tendo como principal factor a emissão de gases com efeito de estufa em resultado da ação humana por isso os alertas aos presentes em formação e a toda população Atenção população há três mensagens que são muito importantes a primeira é que o aquecimento global já está a acontecer as mudanças climáticas estão a acontecer e não há dúvidas absolutamente nenhumas a segunda mensagem muito importante é que a culpa é nossa a culpa é do ser humano a culpa é das emissões que todos nós no nosso dia a dia libertamos para a atmosfera e a terceira mensagem que os cientistas nos querem dizer é que as consequências já estão à vista de todos nós nós já todos conseguimos sentir os impactos as consequências das mudanças climáticas são vários os sinais que o planeta Terra temos mostrados desfaça os efeitos das alterações climáticas e necessário se torna atuarmos hoje para mitigarmos estes efeitos climáticos pontuou Felipe Nascimento no inserimento da formação uma vez o governo regional imprimir no seu plano 2030 política do desenvolvimento sustentável em torno da agenda cumprindo com a promessa das alterações climáticas na São Tomé e Príncipe a região acolha do Príncipe enquanto uma reserva mundial da biosfera com uma agenda própria no que toca ao seu plano de desenvolvimento sustentável à rilha do Príncipe denominada Príncipe 2030 estará a enquadrar permanentemente as suas intervenções dentro dos objetivos para os momentos sustentável que não é nada mais nada menos que um conjunto de intervenções que as autoridades têm que planear para mitigarem os efeitos das alterações climáticas Daí a importância de referir a formação Mais do que nunca precisávamos de ter também cá na região esta ação de forma tão transversal para mais dezenas de beneficiários e sobretudo focado num público alvo que é das mais importantes neste processo que são os baseadores da informação vocês é que levam a notícia a centenas e milhares de pessoas então há necessidade de vocês terem domínio de determinadas ferramentas que depois vão-vos facilitar também nesta tarefa de disseminação das informações úteis necessárias para toda a população Da parte dos jornalistas formandos ficou a promessa de tudo fazer como forma de contribuir na disseminação para mitigar os efeitos das alterações climáticas É visível os problemas das alterações climáticas no mundo São Tomé e Príncipe sofre problemas de alterações climáticas no último dezembro tivemos provas visíveis e palpáveis da ilha maior em São Tomé os jornalistas em São Tomé e Príncipe têm que estar devidamente capacitados para o efeito tendo em conta o papel de informar e educar a nossa população Em nome dos jornalistas prometemos dar o nosso melhor fazer tudo que estiver ao nosso alcance dos conhecimentos aqui adquiridos poder então disseminá-los da melhor forma possível de forma a todos juntos combatemos a problemática das alterações climáticas aqui e no mundo Projeto cumprindo a promessa climática em São Tomé e Príncipe a promover a ação de formação dos jornalistas e técnicos da comunicação social bem como ONGs que lidam com questões ambientais em matéria das mudanças climáticas Nós vamos cumprir a promessa climática Está assim concluído o telejornal deste sábado Obrigado pela preferência até amanhã às 20h Obrigado por assistir